O que você acha, cara? Estou ali, cara. Estou ali, cara. Eu sei. Calma. Calma. Me dá cobertura. Ainda não. Calma aí. Eu tô indo lá. Não. William, não. Não! Porra, eu te falei pra não vir pra cá, cacete. Eu tô morrendo. Respira. Respira. Eu tô indo embora, cara. Não tá morrendo, não. Eu só tenho que te pedir uma coisa, Rob. O que você quer? Cuida do meu Face. Cuida do quê? Do meu Facebook. É, Murilo, Benício, tudo junto por causa do trabalho dele no clone. Que admirava. É, trabalhou bem mesmo. Adiciona todo mundo lá que tá solicitando amizade. Tá? Só um cara, Nelson. Bloqueia ele. Não, bloquear não dá porque na hora ele vai descobrir que você bloqueou ele. Foda-se, bloqueia. Eu odeio ele. Não faço. Pra cá, chega mais perto. O quê? Chega mais perto. Chega mais perto. Não é hora pra isso. Põe na foto de cá pra nós dois juntos. Joga no Insta que tem uns filtros bons. Tem lá que chama... Nashville. Aí depois de uma semana, apaga o Face. Só o pessoal. Mantenha uma fanpage. Chama de Amigos do William. Tá? Aí fica alimentando ela com conteúdo exclusivo. Coisas pra cima, bem amoradas pra animar a galera. Cria um meme com o meu rosto. Chama de William Divertido. Aí fica assim postando as frases pra cima pra animar o pessoal. Põe as frases da Clarice Lispector, do Chaplin. Sei, já é borra. Que já é borra, porra. Vocês não entendem nada, porra. Eu quero coisas pra cima. Tipo, já falei sincero. Tô indo embora, cara. Não tá morrendo não. Você não está morrendo. Eu vou chamar aqui a baga, a gente vai resolver isso agora. Não, William. Não. Caralho, meu Instagram. Caralho. Porra. O que que tem no Instagram? Apaga todo o histórico do InstaMessage. Apaga o InstaMessage. Não lê, por favor, as coisas que eu falei que tem muita putaria pesada. Eu vou ficar com vergonha, tá? Tá bom. Criou uma hashtag, sem dias sem William. Daí a cada dia tu pode postar foto, tipo, coisas que eu curti, comidas que eu comi, mulheres que eu amei, pra ganhar mais seguidores. Comenta nos outros Instagram, tipo, troco likes, sigo de volta. Não, sussuja teu nome, eu não vou deixar. Foda-se, eu quero chegar a 15k. A gente vai chegar junto. A gente vai chegar sozinho. Eu tô indo embora. Chega em 15k pra mim, irmão. Toma, toma isso aqui pra tu. Que porra é essa? Celular, porra. Tá, o celular pra que é o celular? Tá cheio de grupo de WhatsApp que tu vai passar a administrar agora. A maioria é de putaria. Eu preciso ficar alimentando com putaria nova, proibida. O Twitter, eu faço quê? Eu posso suportar? O Twitter foi o maior arrependimento da minha vida. É ruim mesmo. Eu tô indo embora. Você não tá indo embora. Vai chegar já o reforço. Calma. Não, William, não. NOOOOOOO! Caralho, Tinder. Eita, caralho, da porra! Caralho, porra. Caralho, abaixa, abaixa! Pelotão! Onde a gente perder essa batalha, mas não vamos perder a guerra. Vamos sair dessa trincheira e vamos matar todos os inimigos que aparecerem na nossa frente. Pela nossa honra! Pelo quê, desculpa? Pelo quê? Pela nossa honra! Aí é foda. Pela honra, coronel. Com todo respeito ao senhor, tira pra caralho, coronel. Porra, tem um cara que tá ali com uma bazuca, né, Gonçalo? Tem uma roubada ali com bazuca. Porra, cara com a bazuca, gente pra caralho. Muito mais gente que aqui você vem falando pela nossa honra. Essa guerra já não tava fazendo sentido conceitualmente. Agora, pela honra, piorou tudo, coronel. Desculpa, puta que pariu. Então vamos lá pelo Brasil, gente? Eita, porra, aí piorou tudo, caralho. Se falasse pela honra, tava até mais bonito, né? Pela honra, pelo menos, é lúdico. Agora, pelo Brasil, o senhor tem ido lá, coronel? O senhor tem ido lá no Brasil? Fala a verdade. Tem um tempo que eu não vou. Tem um tempo, então tá funcionando nada, coronel. Tá funcionando nada, tá legal lá, não. Se o senhor vier pra gente e falar assim, não vamos lutar mais por nós, vamos lutar pela Noruega. Porra, né, não de pau. A gente vai estranhar e falar, cara, que porra é essa? Mas a gente vai. Pelo Japão! Caralho, porra, quer amar em Akisoba. Não é nem japonês, mas tem japa que faz bem. Vamos pelo Japão! Agora pelo Brasil, aí o senhor pode a gente. Aí não vale a pena, não. Peço até perdão. Abaixa, porra! Vai tomar, hein? Então olha só, vamos pela nossa dignidade, gente. Ih, ele tá que tá hoje, hein, gente? Dignidade, coronel! De que a gente tá cagando na frente do outro há mais de dois anos, coronel. Puta que pariu, cada mosquitão nessa mata aqui do tamanho de um beija-flor, coronel, sugando nosso sangue. Gonçalo, chupa a porra do pelotão inteiro aí, em troca de um miojo e sabão legumes. Falei mesmo que se foda! O senhor vem falar de dignidade, coronel, com todo o respeito, hein? A melhor coisa que a gente faz é ficar em silêncio pra dar cair a porra da granada de alguém aqui, cara. Então vamos lá por uma razão. Porque eu sou o coronel e estou dando uma ordem. Essa porra não vale, não. A conta não bate, entendeu, coronel? Então vamos falar uma coisa pro senhor eu. Fala por mim, hein? Eu tô fora! E que se foda o mundo. Mais alguém aqui quer desistir? Aí. Se o pelotão inteiro quer ir embora, não tem mais o que fazer, não. Vamos bater em retirada, pessoal. Ah, graças a Deus. Vai aonde, Gonçalo? Pelo amor de Deus. Pô, vou comer miojo lá em casa, irmão. Qual foi? Não, não, peraí, peraí. Tem miojo aqui ainda, porra. Pelo Gonçalo, pelo Gonçalo, cara. Pelo Gonçalo. PELO GONÇALO! Ah, vai! Avança! E agora? É o coca. Calma, mas vai botar pra sopreender. Que? Vai botar pra sopreender. Que? Vai botar pra sopreender. Eu, isso, eu, isso, eu não. Para, para, para. Aborta. Delta, aborta. Delta, aborta. Não, não aborta. Sabota. Delta, Igor, Fox. Eu não fiz isso. Eu faltei todas as aulas do código. Eu achei que nunca ia precisar sacar. Fala direto. Delta, puta, Delta é fácil. Eu não sei o que é Delta, vambora. Eu não sei o que é Delta. Minha roupa tá curta, é isso? Sandra de Sá. Coração valente. A mão que balança o berço. Tá, taruga. Isso. Foda-se, cara, eu vou. Eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu fui! Não fui! Não falei, cara! Pelo amor de Deus, pede ajuda. Que amorça. Quando eu sair daqui, eu vou montar um outro 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 outro. Quando eu sair daqui, eu vou montar um negócio pra mim, entendeu? Vou vender tapioca e crepe. Pensei no nome. Tapa e crepe. Maneiro. Aí vai ter crepe de tiras de filé com cheddar. Carne moída com queijo com alho. Também vai ter carne seca com catupiry, que todo mundo gosta, né? Tapioca doce. Pra quem gosta, vai ter banana com Nutella. Banana com doce de leite. Banana com caramelo. Tapa e crepe de negresco. Tapa e crepe de doce de leite Havana. Também podem fazer o infantil, que vem com o MM por cima. Caralho! Porra! Sai, caralho! Sai, porra! Abaixa, filha da puta! Protege a porra! Caralho! Soldado ferido! Eu vou te tirar daqui, calma. Eu vou te tirar daqui, senão vivo. Caralho! Escuta! Escuta, porra! Escuta, escuto! Fala pra minha mulher. Fala, fala o que você quiser, fala o que você quiser. Fala pra minha mulher que ela tem bafo! Desculpa, eu não entendi o que é. Fala que ela tem bafo, porra! Aqui de manhã, pior, parece um esgoto. Fala pra ela, por favor. Jorge, espera, espera. Você não quer que eu diga que você ama ela, o seu filho... Não, porra! Eu falava que eu amava ela todo dia. Ela precisa saber que ela tem bafo. Ninguém tem coragem de falar pra ela que ela tem bafo, entendeu, irmão? Entendi, entendi. Fala lá pra ela que ela tem bafo, porra! Entendi. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou levá-la no dentista como se fosse um exame de rotina, uma limpeza... Não, porra! Tu é meu irmão! Tem que ser tu! Tem que ser tu, porra! O dentista fala isso melhor. Eu vou falar com o irmão dela, então, o irmão dela. Alguém com mais intimidade, Jorge! Não, porra! Tu, cara, tu é meu irmão. Eu preciso que tu fale pra ela. Tá que pariu. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou pegar um papel aqui e você escreve uma carta, uma carta pra ela avisando que ela tem bafo, por favor. Essa mão não mexe mais, cara. Eu tô fudido, cara. Não dá tempo de escrever porra nenhuma. Fala pra ela que ela tem bafo! Eu já entendi, filha da puta! Vamos fazer o seguinte, grava um áudio que eu mando pra ela no WhatsApp. Porra, grava que puta que pariu. Estourou o exofado. Puta que pariu. Caralho, irmão. Fala, 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 caralho. Avisa pro meu pai também que eu tô roubando a firma dele há anos, caralho. Aí não, tá fazendo isso mesmo? Puta que pariu. Que isso, Jorge? Acabou não, porra! Avisa pro meu irmão que o professor disse que eu comi a mulher dele, que eu sou o pai do filho dele. Avisa pro meu sobrinho que eu sou o pai dele, cara. Peraí, porra. Tu tá fazendo merda pra caralho, Jorge. Como é que eu vou fazer isso, Jorge? Porra, aí tu me fode, Jorge. Como é que eu vou chegar falando isso lá? Que que foi? Avisa pro meu cunhado que foi eu que fiz as montagens dele chupando pau. Não foi, não. Eu que botei na internet e pede desculpa pro cara. Não foi tudo, não. Então tu fez isso mesmo? Eu compartilhei essa porra pra caralho. Foi tu, meu irmão? Que isso? Escuta, caralho. Avisa pra minha mãe que meu avô me molestava. Puta que pariu. Eu ia fora. Ih, caramba aqui, ó. Mataram ele, ó. Meu Deus do céu. Jeová, que gente ruim. Meu Deus, mataram soldados! Mataram! O Jorge seria o meu sócio na Tape Crepe, sabia? Vou até fazer um crepe em homenagem a ele. Vai levar polenguinho. A família dele vai comer de graça. Aqui é mãe, pai. O que foi? Tá. Eu pensei em crepe de frango. Fala baixo, irmão. Fala baixo. Que saco, porra. Que água estoura tranquilo, entendeu? Entendeu isso bem? Fala baixo, caralho. É uma mistura que eu não sei se eu conto agora ou se você vai ser capaz de espalhar pras pessoas. Escuta, porra. Tu foi no crepe, filho. Aí tem uma hora que, por exemplo, ele deu a estragar... Na porra! Que caralho! Meu Deus!